Oi pessoal, tudo bem? Vou lá para mais questões e neste vídeo nós vamos resolver uma questão de análise combinatória parte aí de anagramas, beleza? Bora lá! Qual o número de anagramas da palavra PAIS? A palavra PAIS dá para formar 3 anagramas, 5 ou 6 anagramas, tá? Primeiramente, o que é anagramas? A palavra PAIS em si já é um anagrama e quando eu trocar as posições das letras vai formar uma outra palavra que é também um anagrama e a palavra formada, quando vamos mudar a posição da letra, ela pode ter sentido ou não Por exemplo, PAIS já está o que? Na ordem aí, P, A, Z, PAIS, um anagrama Mas também eu posso botar o Z na frente, o A ainda no meio e o P na ordem, ficou ZAP São as mesmas letras, Z, Z, A, A, P, P Eu mudei só as posições, eu permutei, troquei as posições das letras Formei uma outra palavra E o ZAP aqui formado é também um anagrama, ok? É uma troca de posição das letras Também eu posso botar ainda o Z na frente, o P no meio e o A para o final, né? Ficou uma outra palavra, né? Isso aqui é sem sentido Mas para efeito de contagem, né? A palavra pode ter ou não sentido Então já temos um, dois, três anagramas E também eu posso começar com o P, né? Se eu quiser, eu começo com o P Ponho o A para o final e ponho o Z no meio, ó Ficou P, não é isso? É uma outra anagrama Tem duas, começo com o P, duas com o Z e também posso começar com o A, ó Botar o A, P, A, P, Z, né? É uma outra palavra aí, né? Isso? Tem mais? Dá para formar o quê? O A ainda fica na frente, ponho o Z no meio e vou para o final, ó Formou mais um anagrama Tem mais condições de formar outras aí? Tá? Não pode repetir, né? Tem o Z na frente, o A no meio, o P Só isso aí, temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis anagramas, tá? Seis palavras, novas palavras, formadas a partir da palavra Paz Ok? E dá para contar de uma forma mais prática da hora Para achar quantos anagramas tem uma palavra, eu posso contar as letras Tem uma, duas, três, então é três, tá? Fatorial, esse ponto de exclamação, pessoal, é, quer dizer, fatorial Depois eu vou observar se algumas delas se repetem, ó Pode ver que nenhuma, só tem o P, só tem um P, só um A, só o Z, perfeito Então basta eu resolver esse três fatorial E três fatorial é o três, né? Sendo multiplicado, né? Pelo seus antecessoros, ó Três vezes, sempre abaixando um Dois vezes um Vamos chegar aí, um parou Aí vai fazer só a multiplicação Três vezes dois Seis Seis vezes um Seis, ó Tá aí, pronto Só isso, só isso, né? Então realmente é a letra C Meia dúzia, é isso? Ok, pessoal? Qualquer dúvida deixe nos comentários Por gentileza Siga a gente Compartilha Tchau Tchau